Um estudo divulgado pelo governo federal mapeou quase 2 mil municípios brasileiros em que podem acontecer desastres naturais, como deslizamentos de terra, alagamentos e até inundações. Aqui na nossa região, Franca, Ribeirão Preto e São Carlos aparecem nessa lista. Em Franca, quase 1.500 moradores estão em áreas consideradas de risco. Marcelo visita a casa onde mora todos os dias. Nos fundos do imóvel, a situação é crítica. Aqui foi a parte onde desbarrancou, eu tive que colocar umas coisas ali para escorar. Para baixo, aqui é uma cerca, não tem como fazer muro. Isso aqui está só descendo cada vez mais e está puxando as outras coisas. E as rachaduras lançaram aumentando. Três residências vizinhas estão interditadas há quase um ano e meio. Tudo por conta de deslizamento de terra em um terreno público que fica nos fundos. Outras três casas na mesma rua da Zona Leste de Franca já foram liberadas. Tem que ficar indo e voltando todos os dias, eu mesmo venho oito, dez, doze vezes por dia. Não posso deixar minha casa sozinha, abandonada, porque se alguém perceber que não vê movimento nenhum aqui, eles roubam, as casas entram pelo fundo e vão roubar. O governo federal divulgou um estudo após mapear quase 2 mil municípios brasileiros. 172 cidades do estado de São Paulo, entre elas Franca, aparecem na lista de risco para desastres naturais, como alagamentos, enchentes e até deslizamentos de terra. Quase 1.500 moradores de Franca estariam em áreas mapeadas como terrenos de risco. Ribeirão Preto sempre sofre com alagamentos durante o período chuvoso. O município também foi citado no estudo. Junto com São Carlos, na zona de risco. Além das áreas suscetíveis a deslizamentos de terra, até o centro da cidade passa por transtornos com a chuva forte. Nesse vídeo, uma mulher chegou a ser arrastada pela enxurrada. A moradora de São Carlos foi resgatada com ferimentos leves. O estudo do governo federal poderá ser usado para destinar verbas às cidades que precisam fazer obras. Como já é de conhecimento da população, Franca, existem alguns pontos que nós enfrentamos problemas de drenagem, principalmente período da chuva, lógico. Então, nesse sentido, esse investimento de R$ 38 milhões vai abranger várias áreas. Assim que a gente elaborar todos os projetos, montar todos os projetos, eu encaminho para a Caixa Federal para fazer a análise dele. Concluída a análise, o dinheiro já está reservado para isso. Sobre as casas do Jardim Brasilândia, que mostramos no início da reportagem, A Prefeitura de Franca paga o aluguel social para os moradores e já providencia a obra no terreno. É um investimento na ordem de R$ 980 mil, que prevê a contenção daquele talude para estabilizar ele, assim como o plantio de árvore e as demais recuperação. Assim que a Defesa Civil der o parecer positivo com respeito à questão financeira, nós vamos licitar essa obra e colocar em execução. A esperança é que a gente volte logo, que eles liberem, que eles façam o serviço deles lá embaixo, que tem que ser feito e libera logo para nós voltarmos. Nós procuramos a Defesa Civil do Estado de São Paulo para falar sobre essas obras no Jardim Brasilândia, em Franca, mas ainda não tivemos um retorno.